Vamos acompanhar a entrada em campo do time rubro-negro Em busca do milagre da classificação na Libertadores Aí Ronaldinho Gaúcho Os brasileiros, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e outros mais Aí Ronaldinho Gaúcho Apesar de não apresentar mais um grande futebol, é uma grande estrela Estamos aqui também com o Carlos Simo, que vai estar de olho nesse aí, no Vilmar Roldan Árbitro colombiano de 32 anos Júnior César no detalhe Flamengo que se complicou na Libertadores, principalmente naquele empate com o Olímpia no Engenhão E agora tenta o milagre da classificação Começa o jogo Pela luz Diego Valeri Aí o escanteio cobrado, vem a bola na segunda trave Tirou o Marcos Gonzalez, olha o rebote Isolou a bola, o Goltes Mandou lá na rua das oficinas Darío Martinelli, tocou na frente para o David Júnior César aparece como opção A bola para o Ronaldinho, lá vem o R10 Que bolão, Wagner Love, chutou cruzado Essa bola passou Bom lance do Flamengo No toque do Ronaldinho para o Wagner Love Vale a pena ver de novo Qualidade do Ronaldinho Deixou o Love em boa situação Por outro ângulo para você Riozinho analisando Ali o David marcado pelo Fritzler Escanteio cobrado Botinelli vem com efeito na área O Wellington de cabeça Gol Gol Do Flamengo E o gol é dele O Wellington Faz a festa da maior torcida do Brasil E que efeito foi esse na bola do Botinelli, companheiro? Impressionante O Wellington Tão criticado Mas faz um gol decisivo Importante Porque mexa Falou o Simon E olha o Ronaldinho Gaúcho Pressionando o Goltes E o Botinelli Ganhou o lance Ronaldinho de bicicleta O Ronaldinho tentou um lance Como nos velhos tempos do Barcelona Tentou Quase deu certo Aí a bola para o Pizarro Williams foi driblado Lá vem o Pizarro Arriscou de longe Que perigo O Felipe estava na jogada João, esse foi o terceiro Gol do Wellington Em 128 É emoção pela frente É muita emoção E quando a imagem vai para lá Logo um lance perigoso É a torcida do Flamengo Fica com o coração na boca Rapaz, você viu Quase o Emelé que fez o gol É uma noite Se você Olha lá Olha o David Tentou o drible Wagner Love Bateu para o gol E a bola saiu Sentiram o clima do jogo Se manifestando A nação rubro-negra Olha o Ronaldinho É incrível No quesito habilidade Realmente É or concur E depois o Bottinelli Sofreu a falta Ali o Bottinelli Caído É um espetáculo Realmente No quesito habilidade Está um jogo bom Embora o Flamengo Ter feito sete faltas De três O Lanús Mas está controlado Está na mão do juiz Ronaldinho Recebeu e já girou Tocou para o Junior César Deu uma olhadinha no meio Procurou o Wagner Love David vem aqui Pouca movimentação Ali dos atacantes A bola para o Ronaldinho Conseguiu fugir Da falta Outro drible do R10 Lá vai o Ronaldinho Buscou o Wagner Love O passe foi curto O Lanús Vem na velocidade Olha a bola lançada Aqui no lado esquerdo Regueiro Pavone Ele é perigoso Ajeitou para trás Olha o chute Felipe Uma defesa monumental No chute do Valeri Para tudo Para tudo Que defesa foi essa Olha o Felipe Valeri cobrou o escanteio Olha o toque de cabeça Estava livre Livre o Reguero Brasileiro No Fox Sports Vem o Lanús Ficou pedindo impedimento Gonzales Pavone Regueiro Léo Moura foi driblado De novo Regueiro Levou no fundo Bateu para o gol Felipe Catofirne Esse ali sem problema Está certo Na bola Ronaldinho Gaúcho Correu Ronaldinho Pé direito Na barreira Sobrou Wagner Love A bola por cima Inacreditável Inacreditável A oportunidade Veja só o Love Atento O artilheiro do amor Ligado Por outro ângulo Agora para você Acompanhar no Fox Sports Passou raspando Olha a reação do Love E aquele resultado Deixa o Flamengo Até hoje Nessa situação difícil O Flamengo Empatou com o Olímpia 3x3 do Engenhal Pizarro Pavone Girou Pavone Passou o Léo Moura De presente Para o Valério E chutou Léo Moura Atira Dali de bico Sufoco Para a defesa Do Flamengo O Flamengo Foi eliminado Pelo time Do América do México Em 2007 Quando perdeu Para o defensor Também nas oitavas Aí o desvio De cabeça E o Léo Moura Também estava Nas quartas de final Em 2010 Estou começando A achar que o Carlos Simon Tem razão O Flamengo Está com o sorte De equipe classificada Olha aí Está dando tudo certo Para o Flamengo Williams Wagner Love Ronaldinho Passou bonito Outro drible Abriu Para o David Pode bater Limpou Chutou e gol Gol David Faz a festa Maior torcida Do Brasil É gol Do Flamengo No Engenhão Jogada de Ronaldinho Para o David É meu amigo O mundo Gira A vida Muda Jogo Permanece 0 a 0 Olímpia E Emelec Em Assunção No defensor Ezel Thiago Wagner Love Deu uma caneta linda David Ele voltou Para o Love Que foi parado Com falta Está pedindo cartão Será que não vem? Ronaldinho Mais atrás Darío Bottinelli Está pedindo Para o pessoal Se posicionar na área O Flamengo Pode tentar O terceiro gol No final do primeiro tempo Bottinelli Foi para a bola Bateu O argentino É tiro de meta E o árbitro Apita Está encerrado O primeiro tempo Metade do caminho Percorrido Por enquanto O milagre Da classificação Está acontecendo Fox Sports Torcemos juntos E a bola Está rolando Que foi bom Vem o Regueiro Júnior César Na frente dele Regueiro cruzou Do outro lado Olha o Pizarro Tirou o Leal Moura Veio o Luiz Antônio Ok Que categoria Teve chapéu Sobrou para o David Wagner Love pedindo Ronaldinho na ponta Onde ele gosta de jogar Lá vem o RDA Rapaz Foi para lá E veio para cá Lá vem o Ronaldinho Outra vez Grande lance Cruzamento Luiz Antônio De primeiro é gol 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 Luiz Antônio Faz a festa Nação rubro negra Ronaldinho Ronaldinho Como nos velhos tempos Que lance E uma bola E uma bola precisa Para o Luiz Antônio Já estava olhando Há muito tempo Flamengo 3 Lá no 0 Ronaldinho Gaúcho Está na barreira Regueiro Vai para a cobrança Bateu E a bola subiu Foi lá na pista De atletismo Wellington David Luiz Antônio Numa jogada Espetacular De Ronaldinho Gaúcho Alá Barça Ali na frente Pavone Um pouco apagado No jogo Lá vem o Pavone Mandou para o gol E a bola subiu E você participando Com a gente FoxSports.com.br Troca o passe Está 3 a 0 Não precisa arriscar O passe é assim E não é a função Do Wellington fazer isso Pois é Aí o Balbi Bottinelli Pisou na bola Dá-lhe bola Pavone Regueiro Entrou livre Pela esquerda Cruzou Não tinha ninguém De camisa branca Por ali No Brasil Você não perde nada Momentos decisivos Da fase de grupos É o grupo 2 A definição Marcos Gonzalez Girou Pavone Bateu fraquinho Bola tranquila Para o Felipe E o Gaúcho Vai bater Quem sabe O quarto gol do Flamengo É de longe Ronaldinho Quase deu E o Lof Está dizendo Que o goleiro Tocou com a ponta Da luva Ali na bola Vamos ver Mais uma vez No detalhe Todos os lances Para você Fritzler Bola longa Subiu Luiz Antônio Regueiro Na dividida A bola sobrou Na frente Regueiro Bateu Cruzado Felipe Passou por ela Mais um atacante Quem sabe Um jogador de meio Ali Não é fácil Buscar no mercado Aí sim Poderia se cobrar Mais do Joel Aí o Valéria Escanteio para o time Do Lanús David Ajudando a defesa Deu uma de zagueiro A bola volta Para o Balbi Pode chutar Arriscou de longe Felipe Fazendo uma boa atuação É a opinião Do Zinho Talento Fox Sports Comentarista Tetracampeão do mundo Ao meu lado Carlos Simon Lá embaixo No gramado Luciano Calheiros Esse é o nosso time E lá vem o Pavone Ele é artilheiro Condição legal Bateu Muito cruzado Bola não foi Na direção do gol Bola com o Regueiro Levou para o meio Nesse momento O jogo lá Uma loucura A última rodada Do grupo 2 Cruzamento na área Tirou o Luiz Antônio Aí o chute de longo Impressionante 35 minutos do segundo tempo Léo Moura Grande bola para o David Vem mais um aí David O goleiro tirou Sobrou para o Lov Vem Araújo Volta para o Ronaldinho Olhou Parou Pensou Girou Balançou Fez a finta Cruzamento E aí a bola com o Bottinelli 41 minutos do segundo tempo Estamos de olho lá no jogo O Olimpia e Emelec Mostrando sempre para você E vamos aqui com o Flamengo Até o final do jogo Bola pelo lado esquerdo Júnior César Ele passa bem Levou Na linha de fundo Olha o toque do zagueiro Flamengo 3 lá no 0 Aí a bola voltando para o Muralha Lá em Assunção está 1x1 Olimpia e Emelec Aqui o Bottinelli Mais uma vez Olha o jogo Olha o Emelec Dentro da área A chance do gol É gol do Emelec Gol do Emelec No finalzinho Do jogo Que desagradável Que desagradável Aqui o Felipe Flamengo e Lanús Nós vamos mostrar Tudo de Olimpia e Emelec Olha lá A pressão é do Olimpia A pressão é do Olimpia Acabou o jogo Acabou o jogo No Engenhão Flamengo 3 O torcedor do Flamengo Ainda acredita Marim Olha a bola rolar Do chute no meio Dá É gol É gol do Olimpia Cebadios É gol do Olimpia E é gol do Flamengo Esse gol Classifica o time brasileiro Uma loucura É gol do Olimpia Cebadios Demais 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 Luciano Calheiros Léo Moura Tá te ouvindo aqui Que emoção Acabou sendo pego De surpresa Surpresa boa Tomara que termine logo Pra gente garantir Essa classificação Conta aí João Guilherme Conta pro Léo Moura O que aconteceu Vamos lá Gol do Cebadios No escanteio Segundo tempo Léo Moura ao vivo No Fox Sports Acompanhando com a gente Valeu Um abraço Atenção Corrigindo o tempo Em 47 minutos A notícia é boa 47 47 47 Olha o Emelec É gol do Emelec Inacreditável É gol do Emelec Inacreditável É gol do Emelec O Olímpio empatou O Emelec Fez mais um Chutão pra dentro Da área Tira o time do Emelec Tirou o baguio E acabou o jogo Acabou o jogo O Emelec Classificado O Flamengo O Flamengo Está eliminado Da Copa Santander Libertadores 2012 Impressionante O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo